Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que vocês conseguem ter mais de uma loja dentro do iFood. Esse vídeo aqui é um vídeo muito importante, é um vídeo que eu vou falar para vocês como que vocês conseguem ter mais de uma loja que isso vai agregar muito no negócio de vocês. Se você trabalha com um segmento, você consegue conciliar esse segmento com outro segmento. Exemplo, se você trabalha com algo que você já utiliza freezer, dá para você agregar no seu negócio também açaí. Só que eu particularmente não recomendo na mesma loja, se a loja é específica para hambúrguer. Já tem um nome ligado a isso. Você colocar outra coisa que não tem ligação dentro da sua loja. Você pode até fazer isso, mas eu acredito que não vende, porque eu já fiz testes, o quanto vende uma loja específica segmentada para aquilo. Então o que eu sempre aconselho a pessoa a fazer? Ter uma loja específica para aquele segmento que ela já atua e fazer também um extra com outro segmento. Só que ela vai abrir uma outra loja com aquele segmento extra. É muito interessante vocês fazerem isso. E existem algumas formas de você ter lojas secundárias no iFood. E eu vou falar para vocês. E a última dica é muito interessante. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo para você entender tudo o que eu vou falar para vocês. O iFood, até o ano passado, eles estavam com um contrato de exclusividade. O que seria esse contrato de exclusividade? Seria um contrato que quando o restaurante optasse por trabalhar somente com o iFood, ele deixava aquele restaurante usar o mesmo CNPJ para criar uma loja secundária, sendo um outro nome. Pode colocar um outro nome, um outro segmento. Só que, na verdade, isso não existe mais. Porque a lei, a nossa lei aqui do Brasil, algumas coisas aconteceu. Uns órgãos públicos foram até o iFood e viu que não é interessante para os outros estabelecimentos isso. E também faz com que o iFood comece a trabalhar com a taxa que ele achar melhor. Não vai ter muito concorrente direto. Então, isso foi banido do iFood. Então, já não tem como fazer, assim, um cadastro de outra loja com essa modalidade. Mas eu vou falar para vocês, fica até o final, que tem um jeito, tem um hacker, um jeito de fazer, assim, uma segunda loja. E esse jeito de fazer é um jeito, assim, bem simples. Eu não sei se realmente, assim, pode fazer. Só que eu já fiz e a loja nunca foi derrubada. Inclusive, eu vi esse método com uma pessoa lá dentro do iFood. Eu vi ela falando sobre isso numa live bem rápida e eu coloquei isso em prática e nunca caiu a loja fazendo desse jeito. E eu vou falar para vocês. Então, essa modalidade inicial já não funciona mais, né? Essa modalidade que o iFood tinha proporcionado de duas lojas com o mesmo CNPJ. Depois, tem a opção do CPF. Mas o CPF, para criar uma loja no iFood com o CPF, não é para qualquer cidade. Não é para qualquer pessoa. Ou seja, só em cidades específicas que consegue criar uma loja no iFood com o CPF. E lembrando, quem tem uma loja com o CNPJ, não consegue criar a loja com o CPF. Ou seja, de qualquer forma, continua uma loja só. E ainda tem lugares que não consegue criar por conta da região, não está ali apta para criar loja com o CPF. Então, continua não dando certo. Então, o outro jeito, né? Era a pessoa pegar e chamar um parentesco próximo, pedir ali os documentos dessa pessoa e criar com um CPF, se estiver disponível naquela cidade, no nome de outra pessoa. Porém, você ia ter que receber o valor todo na conta da pessoa. Ou seja, tudo que vendeu na sua loja do iFood, você precisaria receber na conta da pessoa. Aí tem que ter um grau de confiança grande para você confiar e a pessoa também confiar em você, para você usar o CPF dela. Ou também criar um MEI, pegar um CNPJ emprestado e criar essa segunda loja. Mas isso também cria uma dificuldade muito grande, né? Envolve confiança, envolve outras pessoas e tal, e não é tão legal. Mas aí você me pergunta, mas então, Alexandre, como que eu faço para criar uma segunda loja só com um CNPJ? Como que eu faço? Ó, primeiramente, eu vou explicar aqui para vocês, né? Eu ouvi há um tempo atrás, já faz mais ou menos uns três anos, uma pessoa de dentro do iFood falou em uma live que fez e deu certo para ela e nunca foi derrubada essa loja. E ouvindo aquilo, eu também fiz. E aconteceu a mesma coisa, nunca foi derrubada essa loja. O que que eu fiz? O que que essa pessoa fez também no começo que eu vi ela falando, a pessoa de lá de dentro, e eu peguei o exemplo e fiz e deu certo. Essa pessoa, ela estava falando de criar um CNPJ. Exemplo, você tem um CNPJ ou não tem? Cria um CNPJ. Aí você vai lá e faz sua conta dentro do iFood. Coloca a modalidade, coloca tudo ali, o nome da sua loja, tudo bonitinho, se é do segmento de lanches, hambúrgueres, açaí, batata recheada, não sei. O segmento que você quiser, coloca tudo certinho ali dentro. Você colocou tudo lá, tudo certinho. Aí você vai colocar um e-mail. Esse e-mail vai ser o padrão, que é o e-mail que você vai usar no seu gestor de pedido. Todos os e-mails têm que ser iguais. Lembre isso, têm que ser iguais. Se você colocar um e-mail diferente do outro, não vai conseguir receber pedido no mesmo gestor. Então, além de ter mais lojas, você vai receber todas elas no mesmo gestor de pedido. E aí, o que você vai fazer? Você criou o seu CNPJ, ou até mesmo tem um CNPJ. Você criou a sua loja no iFood. Ok, está certinho. A loja está ali, funcionando. Ok. Você vai lá dentro do seu CNPJ e você vai lá e dá baixa na sua empresa. Você pede baixa na empresa e automaticamente aquele CNPJ ali, ele vai ser cancelado de dentro do microempreendedor individual. correto? Só que você vai ter que pagar aquele CNPJ até aquele mês. Se você criou agora o seu CNPJ e já cancelar ele, você vai ter que pagar esse mês, que é o R$62. Você vai ter que pagar esse mês, porque você fez a abertura naquele mês. Ou até mesmo se você está pagando ali e parou aquele mês. Você vai ter que pagar a última mensalidade dele. Normal. Aí você vai lá dentro do microempreendedor individual. Eu vou até deixar um vídeo aqui na descrição que eu fiz, mostrei como que se formaliza, que é bem rápido. Após terminar esse vídeo aqui, você dá uma olhada lá como que faz para criar o seu CNPJ. Mas primeiro, presta muita atenção nesse vídeo. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar lá de novo e vai criar um novo CNPJ do zero. Tipo do zero mesmo. Vai lá e cria um novo CNPJ. Vai gerar outro código, outro número e tudo mais. Pode colocar ali no CNPJ, a mesma rua. Só que você vai precisar colocar um número diferente da casa, da residência. Você vai colocar um número do lado. Depois você altera. Não tem problema. Você pode alterar lá com o chat do iFood. Mas coloca do lado para não dar conflito ali de endereço. Ou até mesmo na rua do lado e tudo mais. Só não coloca no mesmo endereço na hora de fazer isso. Depois você vai alterar. Ok? Aí você vai dentro do iFood de novo. Vai criar uma outra loja, um outro segmento. Aí você vai colocar ali dentro do iFood todos os dados do seu CNPJ. E aí você vai colocar o mesmo e-mail. Colocando o mesmo e-mail, aí você vai ter acesso no mesmo gestor de pedido. Ou seja, você vai ter mais que uma loja, mais que um segmento. Vai aumentar seu ticket de vendas. E aí eu vi essa pessoa falando isso. E fiz para ver se estava certo. Eu fiz, funcionou. Nunca foi derrubada aquela loja. Agora você me pergunta. Mas Alexandre, isso é certo de fazer? Isso aí é legal? Gente, para ser sincero, eu não sei se realmente isso daí é interessante. Isso é uma falha de dentro do iFood. Mas é uma coisa assim que eu fui testar. Vi que funcionava essa pessoa de lá de dentro do iFood. Falou que ela fazia já há tempo. Nunca caiu a loja dela. Então não sei. Você tem que ver se faz sentido para você. Se no caso fazer sentido para você, você está com uma demanda aí. Está vendendo os panos de batata recheada. Você está vendendo aí uma demanda de R$500 por dia, R$600 por dia. Você fala, mas eu quero atender mais. Dou conta de atender mais. Quero colocar açaí para bater pelo menos uns R$900 de venda por dia, R$1.000. Você vai lá e cria uma outra loja. É mais interessante criar outra loja do que vender no mesmo segmento. Porque as pessoas gostam de segmentos que realmente ali são especialistas naquele assunto. Ou seja, se você colocou sua loja de batata recheada, a pessoa fala, cara, eles são especialistas nisso. Então eu quero comprar lá. Se é loja tipo de hamburgueria, os caras querem o melhor hambúrguer. Então quando você coloca uma segunda loja, você faz com que as pessoas venham a conhecer o segundo local de compra. Ela não vai saber que é a sua loja. E é muito interessante que vai vender mais. Mas aí você tem que analisar se faz sentido para você. Lembrando que se você já tem um CNPJ há tempos, um CNPJ que está aí 7 meses, 10 meses, até um ano funcionando, está pagando tudo certinho. Se você cancelar e ele começar 1 do 0, aí você não consegue fazer financiamento com esse CNPJ. Porque o financiamento, você tem que ter pelo menos um ano de CNPJ. Então você tem que ver se vale a pena. Se você não se importa, não quer fazer financiamento com o seu CNPJ, não quer se importar com esse período ali, aí tudo bem. Ok. Aí você tem que ver se faz sentido para ti. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ficar até o final. Já dá seu like aqui nesse vídeo. Já se inscreva nesse canal e compartilha esse vídeo para uma pessoa que faz sentido, que você vê que ela está precisando desse tipo de conteúdo. Nesse canal que a gente fala muito sobre empreendedorismo, empreendedorismo na prática e eu tento te ajudar o máximo que eu posso. E é isso. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus. Tchau.